O que é o projeto de emenda? Temos a notícia de que a partir dali, então, a presidente criaria, como criou, um grupo de trabalho para discutir a questão da diminuição dos impostos dos alimentos da população mais pobre do Brasil. Até parece que assumiram antes de ontem, quando já assumiram há quase dez anos, há quase dez anos a mesma ladainha do Partido dos Trabalhadores, dos pobres e no governo. É só negócio, banqueiro e empreiteiro. Aqui está uma prova, novamente, de como o governo trata a população mais pobre do Brasil. Tirar impostos da cesta básica é diminuir o valor dos alimentos para quem mais precisa. E o que nós vemos aqui é uma incidência de quase 15% do valor de impostos na alimentação do povo brasileiro, fazendo com que o salário diminua para que possa se alimentar de uma forma minimamente adequada. Em qualquer país do mundo, esse valor de impostos sobre a cesta básica não chega a 5%. E no Brasil, chega a 15% o valor dos impostos sobre a cesta básica. E o que é mais? E de outro lado, faz o jogo, né? Deixa que eu escondo daqui e eu falo de lá. O projeto de nove deputados do PT para acabar com os impostos na cesta básica. Olha, isso aqui parece brincadeira. É um joguinho de brincadeira. Brinca lá no parlamento que nós brincamos aqui no Poder Executivo. Esta é uma enganação. Enganando o povo brasileiro. Se o governo tivesse dado aqui o exemplo, vamos desonerar a cesta básica. Vamos acabar com os impostos dos alimentos da população que mais precisa neste país. Dando exemplo para que todos pudéssemos cobrar dos estados, dos municípios, este grande mutirão da desoneração fiscal sobre a alimentação básica do povo brasileiro. Não. O governo, há quase 10 anos, com a mesma ladainha, com o mesmo vai e vem, com a mesma posição política atrasadíssima, faz do Congresso tomar lá da cá, é o cargo, é o convênio, é a emenda. Enfim, é aquilo que nós não imaginávamos acontecer e de forma aprofundada vem acontecendo neste governo petista. Por isso, senhor presidente, quero registrar aqui em nome da bancada do PPS, do nosso partido, que até emitiu uma nota oficial para mostrar o que está acontecendo com este governo. É o governo dos grandes negócios, das grandes empreiteiras. É o governo que usa aqui o seu partido para acabar com a CPI Cachoeira, por exemplo. Para não deixar investigar as empresas que doaram mais de 200 milhões de reais na campanha de 2010. Onde o senhor pagou foi a CPI e disse, Eu fui pedir dinheiro para a campanha, porque o tesoureiro da campanha do PT foi no meu gabinete, no DENIT, exigir, cobrar, que eu fosse atrás de recursos para a campanha. Eu não só fui atrás, como recebi os boletos comprovando a participação das empreiteiras, que fornecem serviços, que constroem obras para o DENIT, bancando a campanha de 2010. E é isso que nós estamos vendo. Ao invés de investigar, ao invés de aprofundar, ao invés de buscar efetivamente contribuir para que o país possa sair da situação em que se encontra. Não basta, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal estar julgando o mensalão. Não basta o TSE estar pedindo para o povo brasileiro o voto limpo. Nós estamos vendo o governo cada vez mais jogar sujeira para debaixo do tapete. De um lado, a questão ética e a questão moral. E de outro lado, onerando, cobrando impostos de quem precisa, o seu sagrado direito de se alimentar e ter o governo ali, usando daquilo que é a sua máquina para arrecadar, como arrecadou no ano passado, quase um trilhão de reais arrecadou no ano passado. E mesmo assim, quer cobrar de quem mais precisa, quem tem menos. É aqui que nós registramos o nosso protesto, senhor presidente, para deixar claro que este governo virou as costas para o povo trabalhador, para o povo simples e hoje é o governo dos banqueiros e das grandes empreiteiras.